Boa noite, senhores! Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente, é mais uma reflexão minha, aleatória. Hoje eu fui na tal da Amazon Fresh, a loja, a loja física, não no site. O supermercado que eu vou, os freezers estavam quebrados, então eu não podia comprar nada que eu queria, que era carne, essas coisas. E perto de onde eu malho tem uma Amazon Fresh. Eu já sabia que a loja era meio diferente, porque eu já passei na frente dela e nunca via caixa e tinha uma catracazinha. Mas enfim, eu não gosto de dar dinheiro para o Bezos, mas hoje resolvi dar uma olhada lá o que era essa loja, o que era esse supermercado basicamente. E o que eu descobri é uma coisa bastante estranha. Então como funciona? Você ou baixa um aplicativo da Amazon, ou você abre a Amazon no próprio browser e você pede para gerar um código, o QR, aqueles que você escaneia, não sei como chama no Brasil, da Amazon Fresh. E você vai basicamente ir para frente da catraca e escanear, igual você faz no aeroporto, na hora do check-in, e a catraquinha levanta. Na loja tinham duas pessoas, funcionários. Um está lá basicamente para te ajudar, porque como é um negócio meio estranho, tem um botão que você pode apertar lá, se estiver confuso, ele vem para te orientar. O outro, eu acho que ele estava lá para colocar os produtos lá na prateleira, talvez limpar alguma coisa, não sei, tinham duas pessoas apenas. Então você entra, depois de escanear, o seu cartão de crédito tem que estar registrado na Amazon, você tem que ter uma conta na Amazon. Então você entra com a sua própria sacola, se você quiser, pega o que você quiser ali nas prateleiras e vai embora. Agora, basicamente isso, você vai, tem uma outra catraca do lado esquerdo, você chega próximo à catraca, ela demora um tiquinho, ela abre automaticamente, dessa vez, não precisa escanear nada, e você sai da loja, cara. E depois, a Amazon te cobra no seu cartão os itens que você comprou, que estavam dentro da sacola, que você não escaneou. Então em algum momento, imagino que é aquele momento que você fica paradinho ali de frente para a catraca, tem alguma câmera ali, alguma coisa que escaneia os seus itens dentro da sacola. Então assim, vocês podem ficar surpresos com isso e achar, poxa, que legal, queria que isso fosse implementado no Brasil. Bom, meu primeiro comentário é que uma coisa dessa no Brasil jamais funcionaria. Quando a loja fosse inaugurada, o brasileiro ia celebrar pulando a catraca, roubando a loja inteira e pulando a catraca para fugir e pronto. Basicamente isso. Iam, talvez, fraudar cartão de crédito e conta da Amazon para pegar coisa de graça. Então não funcionaria no Brasil nunca. Então nós devemos, pelo menos, admirar como os britânicos são, ao menos, mais civilizados, que isso aqui funciona. Mas esse tipo de tecnologia me preocupa. Primeiro que tudo que vem do Bezos não pode ser bom. Globalista não vai querer o seu bem. Os problemas que eu identifico são os seguintes. Primeiro, eliminar o emprego. Principalmente de pessoa humilde, que precisa de algum trabalho mais simples, mais fácil de conseguir. Você está eliminando os caixas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que está eliminando o contato humano. Isso foi uma agenda bem forte ali da plandemia, da doença que não pode ser nomeada. Era implementar esse tipo de coisa. Era uma das funções da plandemia. Fazer a galera trabalhar de casa, eliminar esses empregos aí, tentar tornar tudo eletrônico. Tem vários locais aqui na Inglaterra que não se aceita dinheiro mais, tem que ser no cartão. Por quê? Porque na plandemia eu não podia encostar em dinheiro, porque você está transmitindo a coisinha, que eu chamava de sogra na época. Tive que remover os vídeos também. Então, eu acho que isso é uma tentativa de nos tornar robóticos. De eliminar esses empregos, tornar a gente dependente de tecnologia. Ou seja, para você utilizar essa loja aí, você precisa de um telefone, no mínimo. E isso está ficando assim. Aqui na Inglaterra, por exemplo, você tem alguma coisa do governo, questões de formulários, coisas envolvendo o home office. Tudo no celular, cara. Você tem que escanear o seu passaporte no celular. E com tecnologia avançada, daquelas que você encosta o leitor da câmera para ler aquele negocinho eletrônico do seu passaporte. Então, isso aí, cara, é preocupante. Veja, porque o que essa galera globalista quer é o quê? Você, basicamente, escravizado. Dependente. Aqui eles estão fazendo de tudo para a galera não ter carro. Forçando o carro elétrico. Cobrando se você chegar com um carro mais velho dentro de uma certa área, que eles chamam de ultra low emission zones. Ula zones. Entendeu? Então, parece uma coisa, nossa, fantástica. E não é só aqui. Eu fui à Polônia, recentemente. Você, estava falando uma Sports Direct. E você tacava os seus itens dentro de uma bandeja lá, funda. E escaneava sozinho. Só de jogar lá dentro. E você pega e vai embora. Paga e vai embora. Aqui, todos os supermercados têm caixa eletrônico. Se você escaneia você mesmo, ele pega pelo peso lá. E você paga e vai embora. Então, é uma situação meio preocupante, cara. Esse da Amazon, eu fiquei assim, nó. De cara, como a gente fala em Minas. De cara. Então, não sei. Me dê a opinião aí dos senhores. Vocês gostariam de ter uma loja desse tipo implementada no Brasil? Vocês acham isso preocupante? Vocês acham isso moderníssimo e desejável? Escreve aí e me fala. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.